E aqui ao meu lado o presidente do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias que participou do lançamento nesta semana do novo serviço, dois novos serviços da Bolsa Brasileira de Mercadorias, ou seja, o Bolsa Agro que é voltado principalmente aos interesses do produtor rural e os indicadores que também balizam as negociações do produtor rural. Presidente do Conselho, João Paulo, obrigado por ter vindo. Vamos explicar a importância desses dois serviços que a Bolsa faz, começando pelo Bolsa Agro. O que é o Bolsa Agro? Bom, bom dia, Fuga. O Bolsa Agro é uma iniciativa que a gente teve, lançando um aplicativo que ajude o produtor, eu dê uma ferramenta adicional para ele, para ele poder comercializar a produção dele, ou seja, ele, com o seu celular, ele vai ter condição de acessar a nossa rede de corretores e através do anúncio dele tentar achar a melhor... Fazer oferta do produto. Fazer ofertar o produto dele e com isso conseguir a melhor negociação. Seja café, seja milho, seja soja. Café, rodão, milho, soja, boi, o que ele quiser vender, vamos dizer, seria um classificado praticamente com uma gama de penetração no mercado fenomenal. Chegaria a todas as corretoras que fazem parte da Bolsa e que procuram, então, compradores para esse produto que foi ofertado. Falando rapidamente como ele funciona, vamos dizer, o produtor, através de um cadastro simples, primeiro ele baixa o aplicativo no seu celular ou entra no site, no computador, faz um cadastro muito simples, aí ele publica o anúncio dele. Esse anúncio dele imediatamente é replicado para toda a nossa rede de corretores. Aquelas corretoras que tiverem interesse na oferta que ele está fazendo, dão um clique, o produtor recebe a informação da Bolsa dizendo que corretora A, B, C, D ou E tem interesse, dá os dados das corretoras para o produtor para que ele entre em contato com elas e aí sim dê prosseguimento na negociação. Bom, o que nós temos, então, é o acesso para o produtor anunciando seus produtos para os corretores que vão atuar no mercado. São mais de 130 corretoras, vocês comentaram isso agora no lançamento junto aos jornalistas aqui em São Paulo. Agora, eu gostaria de perguntar, tem custo para o produtor esse trabalho? Não, custo zero para o produtor, vamos dizer, não custa nada para ele baixar o aplicativo, não custa nada para ele colocar o anúncio no ar. Obviamente, se o negócio prosseguindo, sendo realizado através da corretora, tem a comissão normal de negócio, mas isso é uma, vamos dizer, pelo uso do aplicativo, não existe custo adicional nenhum para o produtor. Bom, também um outro serviço foi lançado hoje. Ah, eu vou entrar nessa, só colocar aqui, o Bolsa Agro, desculpa, ele não serve só para você colocar ofertas de venda, serve para você colocar ofertas de compra também. Se você tiver interesse em comprar algum produto, você pode anunciar no Bolsa Agro que o processo é igual, vamos dizer, o corretor vai receber as ofertas, olha, tem comprador para tal produto, a tal preço, posto em tal lugar e que aí a nossa rede de corretores vai atrás do vendedor para fazer a melhor oferta para ele. Bom, e agora vamos falar, o que eu estava começando, a falar dos indicadores de preços que foram lançados aqui. Nós tínhamos já há muito tempo na Bolsa Brasileira de Mercadorias um indicador para algodão, que aliás é referência no mercado brasileiro hoje. E os novos indicadores, a quem se destina? Não, a gente está ampliando, vamos dizer, usando a experiência que a gente teve com o índice do algodão, ampliando para os outros produtos, vamos dizer, inicialmente temos arroz, trigo, milho, café, feijão e soja. E, na verdade, é mais uma informação, mais uma referência para os participantes do mercado de quanto vale, vamos dizer, no nosso entender, determinada mercadoria posta em determinada região e é um balizamento, vamos dizer, realmente é uma ferramenta a mais, vamos dizer, uma informação a mais para o produtor. Nós teremos diariamente esses números divulgados conforme o senhor anunciou agora. Como funciona? Os nossos corretores informam a Bolsa no decorrer do dia, a partir das 10 da manhã, quanto vale determinada mercadoria posta em tal lugar, vamos dizer, a gente estabelecer um parâmetro de qualidade, ou seja, a base da qualidade para não ter discrepância nas informações. A Bolsa compila esses dados todos e às 5 da tarde ela divulga através do site qual é a indicação de preço para tal produto naquela região. E esses índices, inclusive, vão estar disponíveis no Bolsa Agro também. Ou seja, que terão acesso através do site da Bolsa Brasileira de Mercadorias e também através do aplicativo chamado Bolsa Agro. Bom, são mais serviços que a Bolsa Brasileira de Mercadorias oferece para o mercado. Se o senhor tivesse que dizer hoje para o produtor rural vir para a Bolsa, o que ele encontra na Bolsa de vantagem enquanto produtor rural? Eu acho que a principal vantagem que o produtor tem, aliás, são várias vantagens que eu vejo do produtor trazer as ofertas dele aqui para a Bolsa. Uma primeira é a rede, vamos dizer, a capilaridade que a Bolsa tem através dos nossos corretores e dos agentes que trabalham para essas corretoras, da cobertura no mercado que tem o acesso. Esse eu acho que é um ponto muito importante. Mas eu acho que o principal é a segurança das transações realizadas através da Bolsa. Que todos os nossos negócios registrados aqui na Bolsa são amparados pela nossa Câmara Arbitral, que serve para dirimir qualquer eventual problema que possa acontecer. Então, só isso é uma tranquilidade para os participantes, sabendo que quem assina um contrato e é registrado aqui na Bolsa, ele pode dormir tranquilo que ele sabe que se der problema, que a gente, obviamente, na maioria das vezes não tem problema nenhum, mas se tiver algum problema ele está amparado, ele tem como recorrer e especialistas vão julgar a pendência dele de uma forma muito mais rápida, mais eficiente, mais barata do que num sistema judicial normal e, vamos dizer, com igual ou maior segurança. Bom, você acaba de ouvir o presidente do Conselho da Bolsa Brasileira de Mercadorias. São dois novos produtos que a Bolsa lançou hoje, esta semana, para o mercado. O Bolsa Água, que permite acesso do produtor às corretoras da Bolsa diretamente através de aplicativo via telefone, via computador, via tablet. E também o lançamento de novos índices de referência de preço em diferentes regiões do país, para trigo, para milho, para soja, arroz, feijão e café. Agradeço a presença do presidente do Conselho, João Lefebvre. Encerramos essa entrevista, voltamos ao programa. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.